Fala, mulherada! Como é que vocês estão? Está começando o episódio número 13 do quadro Solos de Viola Caipira. E nesse quadro, eu ensino a tocar os principais solos de viola caipira. Se você não me conhece, meu nome é Diego Gaspão, sou professor de viola caipira, ensino pessoas comuns, assim como eu, assim como você, a tocarem 12 músicas completas, mais o pagode de viola, em até 6 meses. E hoje, eu vou ensinar para vocês, tocar o solo da música Chora Viola. Para quem não conhece, é o solo que eu fiz no começo desse vídeo. E a primeira coisa que você precisa entender, é que existe uma grande diferença entre tocar o solo de uma música e tocar a música completa. O solo da música é solo que eu fiz no começo do vídeo, e é o que eu vou ensinar para vocês hoje. Mas, para ser a música completa, tem que ter 3 coisas. O solo da música, que é o que eu vou ensinar hoje, as passagens e a cifra. Por exemplo, quando eu acabo o solo, eu entro na passagem para entrar na cifra. É o que liga o solo na cifra. O que acontece? Vamos pegar, por exemplo, aqui. Acabei o solo. Tem uma passagem rítmica que eu faço para entrar na música. Tipo... Mesma coisa, para sair da cifra e entrar no solo. Tem a passagem. E bebo o pingo de orvalho, chora a viola. Ó, tem uma passagem. Para mim, entrar no solo. Eu não pego simplesmente e entro no solo do nada. Tem a passagem, tá? E o terceiro ponto é a cifra da música, que é só a parte cantada, que é a parte mais fácil. Eu não caio do cavalo, nem do buio, nem do gado. E por aí vai. Então, o que eu vou ensinar aqui para vocês hoje não é a música completa. E sim, apenas o solo da música, Chora a Viola. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, clica e se inscreve. Porque todas as semanas, toda terça e quinta-feira, tem vídeo novo aqui ensinando a tocar viola caipira. Toda terça-feira tem um vídeo como esse, onde eu ensino a tocar um solo de viola caipira. E toda quinta-feira tem uma entrevista com um dos meus alunos da comunidade da viola caipira, que aprenderam a tocar 12 músicas completas, mais o pagode de viola, em até 6 meses, tá? Então vocês vão aprender muito conteúdo toda terça-feira. Vocês vão aprender muito sobre viola aqui junto comigo. Então clica, se inscreve, ativa o sininho e curte o vídeo. Porque tu vai me entender que é bom e te recomendar mais vídeos como esse. E é o seguinte, eu converso com centenas de pessoas que querem aprender a tocar viola caipira, que estão aprendendo a tocar viola caipira, e me falam o seguinte, Jean, tocar viola é muito difícil. Ó, eu quero falar um pouco sobre isso. Porque vai te ajudar a abrir sua mente. É o seguinte, eu não estou aqui para eludir ninguém. Tocar viola realmente não é uma coisa fácil. É uma coisa difícil. Se fosse fácil, todo mundo ia fazer. Só que pensa comigo, tocar viola é uma coisa nova. O que você faz de novo hoje que é fácil? Isso não existe, cara. Eu usei até um outro exemplo com meus alunos. Eu falei o seguinte, eu estava pegando uma música nova essa semana. Quando eu pego uma música nova, quando eu pego uma técnica nova, um ritmo novo, ele é difícil para mim também. Por quê? Porque é novo, tá? Então tudo que é novo é difícil. Entenda isso. Só que às vezes para você, tocar viola parece uma coisa impossível ou extremamente difícil porque você fica pegando com tudo aleatório. Você pega um vídeo comigo, pega um vídeo com outro professor, pega alguma outra coisa lá, o solo, o pagode, não sei o que lá. E o que acontece? Você não tem um caminho para seguir. Você fica perdido num mar de conteúdo. Isso é internet. Tocar viola pode se tornar algo muito simples direto ao ponto. se você seguir um caminho passo a passo. ou seja, seguir uma metodologia, vamos dizer assim, hoje você aprende só isso. Beleza. Agora você aprende isso. Fala para o segundo legal. Ah, beleza. Agora sai para o terceiro legal. Aprende só isso. Beleza. Agora é só isso. Você tem objetividade, você tem clareza do que tem que ser feito. Dessa forma, se torna muito mais simples. Se torna simples de repente tocar viola. Não é fácil, mas se torna simples. Por quê? Porque é só você fazer o que está dizendo ali no passo a passo. É simples assim. Tocar viola não tem nenhum segredo. Não tem aquela coisa que a galera fala ah, tem que ter o dom, não sei o que. Qual que é o segredo para tocar viola? Cara, não tem segredo. Todo mundo consegue. É só você seguir o caminho correto. Ou seja, se você seguir a metodologia, se torna muito simples tocar viola. Repito, não é fácil, mas se torna uma coisa simples porque você tem clareza exatamente do que tem que ser feito. Você não vai ficar empacado ou ah, agora o que eu aprendo? Não. É só seguir o passo a passo que não tem erro. Lógico, tem pessoas que aprendem sim com mais facilidade e tem pessoas que têm mais dificuldade. Mas toda uma pessoa que tem mais dificuldade, cara, não tem o que fazer. Você vai ter que aprender com essa tua dificuldade mesmo se você quer realizar esse sonho. Não adianta você ficar ah, não, o dia que eu tiver facilidade. Você nunca vai ter facilidade. Não agora no começo, né? Você tem que começar. Depois de tu começar, as coisas começam a ficar mais fáceis durante o tempo. Os primeiros seis meses de quem toca viola, tipo assim, vamos dizer que isso vai começar do zero. Os primeiros de três a seis meses é o período mais crítico, o período mais difícil que tem. Por quê? Tem toda aquela incerteza, ah, eu vou aprender, não vou aprender. Tem toda aquela questão de você ter que desenvolver o hábito de tocar viola todo dia. Qualquer coisinha, qualquer dificuldade, ah, olha ali, não é para mim. Os primeiros três a seis meses é o mais difícil. Só que eu te garanto, se tu seguir um passo a passo, ensaiar todo dia, você consegue. E passando desse período aí que é o mais crítico, cara, você não vai parar de tocar viola para o resto da sua vida, que eu acho que é o que você busca. E cada vez vai aprender e vai evoluir ainda mais. Então lembra, tocar viola é sim difícil, só que às vezes parece uma coisa impossível para você porque você tenta da forma errada. Eu tentei durante três anos pegando conto disperso, eu não consegui. Eu também precisei de um passo a passo, não tenho vergonha nenhuma de dizer. São raras as pessoas que conseguem aprender sozinho pegando conteúdo disperso por aí. Então, tocar viola é sim difícil, mas pode se tornar algo muito simples direto ao ponto, se você seguir o caminho correto. E dá só uma olhada a alguns alunos que também têm dificuldade, também já passaram os perrengues com a viola, mas seguiram o caminho passo a passo e hoje estão tocando viola. Inclusive, tocando o solo dessa música que eu vou tocar hoje. Olha aí. A CIDADE NO BRASIL Vem comigo então e vamos aprender a tocar o solo dessa música. Eu vou tocar com o solo uma vez, só para você ter ideia de como que ele é, divido em sete partes e passo para vocês, tá certo? O solo, ele é mais ou menos assim. Beleza? Vem comigo então e vamos aprender detalhadamente como é que toca o solo dessa música, tá certo? Vamos começar aqui pela parte 1 do solo então. A parte 1 do solo é essa daqui. Tá? Então ele é bem simples, tá? É bem simples. O que a gente vai fazer? Começa aqui no slide da casa 4 e 2 para 12 e 10, ó. E se liga nesse slide, ele não é assim, ó. Devagar, ele é direto, ó. Ele é bem rapidinho. Então você pode parar já e treinar um pouco isso aqui, ó, para acertar esse slide, para não ficar fazendo isso, Passando, ou para no antes, ó. O slide, tá? Aí você chegou aqui na 12 e 11, você toca mais uma vez, vai para 10 e 9, toca uma vez, 9 e 7, toca uma vez. Então ficou assim, a parte 1 do solo, Tá? Só fica ligado no tempo, ó. Chegou aqui, você segura um pouco antes de tocar, ó. Espera, toca. Tá? É um tempo bem contínuo, eu vou fazer uma vez e anda bem para normal, só para você ver, ó. Ó um tempinho contínuo, ó. Tá? Então, você vai fazer isso. Bem simples até agora, né? Aí o que você vai fazer? Tem um acorde E, né? E daí são 5 movimentos, cima, baixo, cima, baixo, baixo. Né? Só seguir certo. Cima, baixo, cima, baixo, baixo. Né? Agora você tem que pegar esse tempo, ó. Então o que a gente vai fazer? Os 4 primeiros movimentos, que é cima, baixo, cima, baixo, eles são em tempo contínuo. 1, 2, 3, 4 e daí para finalizar tem mais uma batida para baixo. Você vai dar uma pausa e vai dar essa batida para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Então vamos só entender esse Mi aqui agora, depois a gente emenda tudo, tá? Isso aqui vai usar no começo do som inteiro, tá? Isso aqui vai se repetir 3 vezes. Então esse Mi ali, ó, ficou assim, ó. 1, 2, 3, 4, pausa, 5. Sempre que for subir, sobe o cadedeiro. Sempre que for descer, desce com os dedos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, pode usar bastante a rotação de pulso, né? Tá? Aqui ela é bem rápida, ó. 1, 2, 3, 4. Só que não é assim, ó. 1, 2, 3, 4. É contínuo, ó. 1, 2, 3, 4. Bem rápido. Dá uma pausinha, daí dá um movimento 5 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Devagar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pausa e treina um pouco só isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó o movimento de... a rotação de pulso, tá? Mas mexe o braço também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Só lembra que começa pra cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, pausa e treina um pouco isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Começa devagar e vai acelerando aí, tá? Então, agora que você está conseguindo fazer isso aqui, vamos emendar que essa parte aqui faz parte da parte 1, tá? É tudo emendado. Então, vou fazer aqui uma vez pra você ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A parte 1 vai até aqui, tá? Então, o que só você tem que ficar ligado? Você fez aquela, ó. Fez isso aqui, ó. A última posição segura um pouco. Segura ela. Não faz assim, ó. E tira força. Segura ela um pouco. Aí você forma um Mi, que é tudo solto. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Você lembra que começa puxando de baixo pra cima. Então, ficou assim, ó. Conseguiu entender? Então, eu vou fazer aqui agora. Eu vou fazer 3 vezes essa parte 1 pra você treinar junto comigo. Vou fazer devagar. Então, treina junto comigo aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Pausa. 1, 2, 3, 4, 5. De novo. 1, 2, 3, 4, 5. Pausa. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? O que eu quero que você faça agora? Pausa. E treina muito bem isso, tá? Pausa e treina. Sem medo, tá? Pausa e fica só isso aqui, ó. Tá? Se você até quiser voltar e praticar junto comigo, ficar voltando na aula praticando, fique à vontade, tá? Então, conseguiu fazer isso? Vamos pegar a parte 2 do solo, tá? Que é uma parte muito fácil. Por quê? Porque ela é a parte 1 de novo. A parte 1 e 2 do solo elas são iguais, tá? Então, o que vai acontecer? Parte 1 do solo. Parte 2 do solo. Então, é só você repetir duas vezes que você acabou de fazer. Aqui, ó, que a gente faz na parte 1, repete na parte 2. Exatamente a mesma coisa, tá? Por isso que eu falei que era bem fácil, tá? Então, é exatamente a mesma coisa. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer três vezes a parte 1 e 2 para você praticar junto comigo, tá? Então, nós vamos fazer a parte 1 e 2. Só tem que entender a emenda que tem aqui no meio, tá? Então, é por isso que nós vamos praticar junto. Vamos lá. 1 e 2 e... Parte 2. Então, o que você tem que entender? Eu vou pegar essa parte aqui. Eu acabei a parte 1 aqui. Eu dou a batida, a última batida para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. E já começa a parte 2, entendeu? É uma pausinha pequena, não é assim. Pausa. Aí vai de novo. É uma pausinha bem pequena. Parte 2. Entendeu? Então, é só ficar ligado nessa emenda. E daí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar agora e praticar a parte 1 e 2 do solo. Nós vamos praticar três vezes isso, tá? Então, vem comigo. Parte 1. 1, 2 e... Parte 2. Pausa. Vamos fazer pela segunda vez agora. Parte 1 e 2. 1 e... 1 e... 1 e 2 e... Segura. Tá? Vamos fazer mais uma vez. Terceira e última vez. 1 e 2 e... 1 e... 1 e 2 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 e... Tá? Então, pausa e treina isso. Está conseguindo fazer? Vamos avançar. Só uma observação. Quando você faz essa posição aqui, ó... Lembra que esse último 9 e 7 aqui, sempre você segura ele. Não pode ser assim, ó... Tira a força. Você segura ele até a hora de fazer isso aqui, tá? Então, ele tem que ficar suando, tá? Então, conseguiu fazer a parte 1 e 2? Pausa e pratica. Conseguiu fazer? O que a gente vai fazer? Pegar a parte 3 do solo. E... Eu já adianto. A parte 3 e 4 do solo, elas vão ser iguais, tá? Basicamente iguais. Nós vamos pegar aqui a parte 3 primeiro, tá? A parte 3 do solo. Então, é essa que está aparecendo aqui. A gente vai lá para o par 4 e 3. Toca uma vez. Casa 2 e 1, né? Par 4, casa 2. Par 3, casa 1. Toca. Faz o slide lá para 4 e 3, tá? Como está lá embaixo. Chegou na 4 e 3, você toca de novo. Volta, toca na 2 e 1. E uma vez na 0 e 0. Então, essa parte aqui ficou assim, ó. E, Dad, viu o que você faz? Aquela mesma passagem em Mi que a gente fez até agora. É a mesma coisa, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 3 vezes a parte 3 para você praticar junto comigo, tá? Não tem nem muito o que explicar porque é basicamente isso aqui, ó. Tá? É os mesmos tempos da parte 2, só que muda as casas, tá? Então, a parte 3 ficou assim. Eu vou fazer 3 vezes. 1, E, 2, E. Tá? Segunda vez. 1, E, 2, E. Terceira outra vez. 1, E, 2, E. Tá? Só o que você tem que ficar muito ligado? Tem um lacete aqui de mão direita, tá? Só a gente tá com a musica que tá me incomodando. Aqui na mão direita. Se você tocar com a dadeira reta, assim, apontada pra viola, você não vai conseguir tirar som. Ele vai ficar meio assim, né? Vai pegar som só do par 4. O que você tem que fazer? Inclina a dadeira pra baixo. Pra quê? Pra pegar o par 3 também, ó. Então, ó. Entendeu? Cuidado, ó. Olha a dadeira como tá inclinada aqui, ó. Ó. Tá? Beleza? Então, pausa e treino é só a parte 3 do solo. Conseguiu fazer? Vamos pegar a parte 4. Basicamente, a parte 4, a gente repete a parte 3. É igual. Só que não faz isso aqui no final. Essa passagem aqui em Mi não tem no final. Então, a parte 4 do solo, ela é só assim, ó. Deixa só. Você só não faz o cima, aquela tardinha lá. Então, ó. A parte 4 do solo, ela ficou assim, ó. É igual a parte 3, só que você não faz o final. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui a parte 3 e 4 do solo. A gente vai ficar praticando isso aqui. Vou fazer 3 vezes isso aqui. A emenda aqui é igual o antes aqui. Essa mesma emenda aqui, tá? Do mesmo jeito. Então, a parte 3 e 4 do solo, tá? Só lembrar que a parte 4 não tem aquela passagem, tá? Então, a parte 3 e 4. 1, 2, E. Passagem. Parte 4. Beleza? Uma dica aqui, ó. Quando vocês vão fazer a... Acabar a passagem, esse Mi aqui, ó. O que eu faço? A última batida, eu já apoio minha mão no par 1 aqui, pra fazer o solo. Ó. Eu já deixo a mão apoiada e a minha dedeira já vem aqui, mais ou menos, em cima do par 4. Não deixo encostada, mas deixo próximo. Pra quê? Já pensando no solo. Só que, ó. Se eu fizer assim, ó. Deixar a mão aberta. Hora de tocar, eu vou ter que apoiar. Aí, então, no movimento 4 já eu faço isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O movimento 5 eu já apoiei e meu polegar já tá pronto aqui. Não tá encostado, mas já tá na direção aqui pra começar a parte 4, tá? Então, vou praticar 3 vezes. Parte 3 e 4. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Parte 4. De novo. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Quero que você pause e pratica a parte 3 e 4, tá? Não entendeu alguma coisa? Volta em ver. Conseguiu fazer a parte 4? Agora nós vamos emendar essa linha inteira, tá? Que depois a linha de baixo lá, ela é a parte mais difícil do solo, tá? Mas não vai ser tão difícil também, tá? Então, mas vamos emendar só isso aqui, deixar isso aqui bem matadinho, tá? Então, o que a gente vai fazer? Você tem que estar ligado aqui que as emendas, ó. Elas são sempre iguais. Você fez aqui, ó. E começa a próxima parte, tá? E lembrar que lá no final não tem essa passagem aqui, tá? Então, vamos fazer a primeira linha inteira. Parte 1, 2, 3 e 4 do solo, tá? Eu vou fazer 3 vezes. Eu quero que você pratique junto comigo. Parte 1 do solo. 1, 2, e... Parte 2. Parte 3. Parte 4. Entendeu? Vamos de novo. 1, 2, e... Parte 1. Parte 2. Parte 3. Parte 4. Vamos fazer mais uma vez. 1, 2, e parte 1. Parte 2. Parte 3. Parte 4. Entendeu? O que eu quero que você faça agora? Pausa e partica isso. Sem pressa de avançar. Pausa e partica. Você está enjoado de ouvir falar isso. Não é pausa e partica, tá? Essa é a lógica de aprender a tocar o solo. Uma partezinha de cada vez, a gente vai emendando, tá? Vamos agora, então, pegar a parte 5 do solo. Vai ser a parte mais dificilzinha, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças também, não, tá? Então, vem comigo. Eu vou fazer uma vez essa parte que está lá embaixo, tá? Aqui embaixo. Eu vou fazer uma vez e explico. Beleza? Essa aqui é a parte 5 do solo. O que você tem que estar ligado? Vai começar a usar esse jogo de pedais, ó. No par 4, eu puxo 2. E no par 5, eu puxo 2, tá? Então, o jogo de pedal, ele não é obrigatoriamente bate no par 5 e puxo 2, né? Ele também pode ser bate no par 4 e puxo 2, ou puxa 1. No caso, aqui no começo do solo, o que a gente vai fazer? Aqui, você bate no 4 e puxa 2. Então, esse 0 no 4 e 0 no 2 é aqui, ó. O jogo de pedal. 0 no 4, 0 no 2. Uma dica aqui para o jogo de pedal. Aqui embaixo, ó. O que você tem que estar ligado? Tenta não pegar assim embaixo do par, ó. E puxar aqui, ó. Assim. Ó, eu posiciono o dedo meio que no meio do par. Eu puxo as duas cordas do par ao mesmo tempo. Então, ó. Toca no 4, puxa no 2. Uma dica para tocar no 4, não deixe o dedeiro reto. Eu tenho que ficar um pouco clenado para baixo. Tá? Mas, gente, se eu inclinar para baixo, esse dedo vai vir embaixo. Tenta achar o meio termo. Tá? Que é assim que você vai usar aqui no solo, tá? Então, aqui, ó. Começando aqui, o solo. Você toca no par 4, casa 0. Par 2, casa 0. É assim, ó. Toca com o polegar, puxa o indicador. Aí, você pega as posições. 4 e 6. 4 no par 4. 6 no par 3. E volta no par 4. Na casa 4. Tá? Então, ficou assim. Só se liga no tempo, tá? Até aqui eu estou fazendo. Até essa posição aqui. Então, ó. Faço jogo de pedal. Par 4 e 2. 4, 6, segura. E 4. Na vento normal fica assim, ó. Só para você entender que é essa posição que segura. Ó como segura ela. Segura. Aí volta. Entendeu? Então, ó. Aí, o que a gente vai fazer na sequência? Você vai fazer o jogo de pedal de novo. Só que vai ser o par 5 solto e o par 2. Aqui, ó. 0 e 0. 0 e 0, né? Então, do começo ficou assim, ó. Segura. Você acabou aqui. Sai o jogo de pedal. Par 5 e 2. Na sequência. Toca uma vez o par 5 na casa 4. Aí, toca o par 4 na casa 2. E daí tem esse P0. O que é o P0? O P é o pull off. Lembra que é o pull off? Você toca no 2. E puxa no 0. Como se fosse o pagode violeta. A gente vai fazer assim, ó. Pull off. Mas é só aqui, ó. Tá? Então, a puxada não precisa ser assim, ó. Estourada, ó. Você tocou na 2. Só uma puxadinha na 0. Tá? Uma puxadinha na 0. E daí, pra finalizar. Você faz um slide no par 5 da casa 2. Par 5. Tá? Então, a parte 5 do sol, ela ficou assim. Par 4 solto. Par 2 solto. 4. 6 segura. 6 segura. 4. Jogo de pedal. 5 e 2. 4. 2 e pull off. E o slide da 2 pra 5. Tá? Então, vou fazer devagarzinho aqui. Só pra você pegar. Tá, ó. Entendeu? Basicamente isso aqui. Tá? Basicamente isso aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu quero que você entenda isso. Observa bem os dedos que eu tô fazendo. Tá? E pause e realmente pratica isso. Porque isso aqui vai se repetir na próxima parte do solo. A parte 5 e 6 são iguais. Então, se eu pegar a parte 5, você basicamente pegou a parte 6 também. Tá? Então, agora que você pause, realmente, pratica isso aqui muito bem junto comigo. Se não entendeu alguma casa, não tem problema. Volta, entenda, observa os dedos que eu tô fazendo. Tá? Faça com os mesmos dedos. Tá? E daí vamos praticar 3 vezes junto comigo. Então, ficou assim. Beleza? Então, ó. De novo. Segura. Foi. Beleza? Mais uma vez. 1 e 2. Beleza? Mais uma vez. 1 e 2. Tá conseguindo fazer? Vamos pegar aqui a próxima parte do solo. Que eu falei que a parte 6 é igual a 5, né? Só que você tem que ligar só no detalhe. Esse primeiro movimento aqui, ele vai ter uma pausa, tá? Ele é tipo emendado na parte 5, só que ele vai ter uma pausa antes da puxada. Eu vou fazer uma vez aqui a parte 5 e 6 pra explicar. Parte 5. Você tá vendo que aqui, ó. Olha o tempo aqui, ó. Você toca e puxa, né? Então, ó. Beleza. Eu fiz a parte 5, ó. Aí eu vou começar a parte 6, ó. Você percebeu que essa posição aqui era alongada ali. Essa aqui é só bate e puxa. E quando entra na parte 6, a única diferença é a mesma casa, só que o tempo, ó. Toca, depois puxa. Você toca, dá uma pausa, depois puxa. E essa tocada aqui é emendada nesse movimento aqui. Então, ficou assim, ó. Tipo assim, ó. Quando eu acabo a parte 5 aqui, ó. Eu já toco essa batida aqui. Dou uma pausa, puxo e continuo o solo. Tipo assim, eu vou fazer aqui uma vez. A parte 5 e 6, ó. Olha agora. Ó, emendou. Pausa. Entendeu? Então, é as mesmas casas, só que muda o tempo, ó. Só mudou o tempo, tá? Qual o único tempo que mudou? Da parte 5 pra 6. Na parte 5, aqui é toque e puxa assim, ó. Toque e puxa. Na parte 6, eu toco, dou uma pausa, depois puxo e emendo o resto. E essa tocada aqui, é logo depois disso aqui, ó. Eu fiz o slide, eu já começo a parte 6 tocando. Ó, acabei o slide, não é pausa. Aí eu vou pra parte 6. Eu acabo o slide da parte 5, ó. E já toco o par 4 solto. Dou uma pausa, que é essa aqui. Aí eu volto aqui. Entendeu? Eu puxo e derrubo pro restante, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer três vezes. A parte 5 e 6 emendada. Pra você pegar ela, tá? 1 e 2. Emendou a parte 6, pausa. Beleza? Segunda vez. 1 e 2. Emendou. Pausa. Terceira, a última vez. 1 e 2. Emendou. Pausa. Foi. Vamos fazer mais uma vez, se você praticar. 1 e 2. Emendou. Pausa. Foi o restante. Beleza? Vai lá, quinta e última vez, então. Vamos lá. 1 e 2. Emendou. Pausa. Foi o restante. Beleza? O que eu quero que você faça? Adivinha. Uma chance. Pausa e treino. Tá? Treino. Fica muito bom nisso aqui. Que nós vamos pegar a última parte do solo. Que ela é semelhante ao que a gente tá fazendo aqui. Tá? É semelhante. Então, ó. Essa aqui é a sétima e a última parte do solo. O que você vai ter que entender? Essa batida aqui. Aqui já não tem jogo de pedal. Tá? Pode ver que só tem esse zero aqui. Esse zero. Ele é igual a esse. Emendado nesse. Então, tipo assim. Eu acabei essa parte aqui. Ó. Eu fiz esse slide aqui. Igual da passagem daqui. Essa passagem aqui. Eu faço aqui. Mesma coisa. Só que a única diferença é que eu não faço o pedal lá embaixo. Então, eu fiz esse slide aqui. E já emendo essa batida zero aqui. Ó. Emendei a batida. Tá? Ó. Fiz o slide. Emendei a batida. Igualzinho a gente fazia aqui. Aí você vai repetir aqui. Só que sem o pedal depois. Tá? O pedal é essa puxada aqui com o dedo 1. Então, ó. Fiz aqui. E já batia um zero. Aí o que vai acontecer? Você vai bater quatro. Seja e quatro. Só que um tempo diferente. Não é aquele tempo lá de antes. Tá? Esse tempo é assim. Pá. 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 Tempo contínuo. Eu vou fazer em tempo normal. Vou fazer em tempo normal a última parte do solo. Tá? Então, só pra você entender que aqui. Essa parte aqui, as casas são iguais aqui antes. Só que muda o tempo. Antes o tempo era... É... A gente segurava a exposição. É, ó. Segura. Aí vai. Agora não. Agora aqui é tudo emendado. Tá? Então, só fica ligado nisso aqui. Eu acabei esse slide aqui. Eu já toco essa batida aqui, ó. Pausa. Na verdade, ali nem tem pausa. Já emenda tudo. Entendeu? Esse zero ali pra frente, ó. Só a parte... É, sete, ó. Depois a gente pega emenda, então. Só desse zero aqui, ó. Zero, quatro, seis, quatro. Ó o tempo. Pá, 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 pá. Tá? Pá, 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 pá. E daí você toca o par cinco solto, igual tá aqui. Tudo no mesmo tempo. Então, desse zero até esse zero. Pá, 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 pá. Tá? Tá? Aí, pra fechar essa parte, o que você vai fazer? Posição quatro e dois juntas. Essa posição aqui. Posição dois e zero juntas. Aí volta pra quatro e dois. Tá? Então ficou assim. Desse zero aqui até o final. Par cinco solto. Quatro e dois. Dois e zero. Quatro e dois. Então, essa aqui é a parte sete do solo. Ela é assim, ó. Tá? Imagina, parece que tem alguma coisa pra acabar esse solo. Ele tem. Se você for tocar só o solo da música, sem a música, sem as passagens, o que você vai fazer? Depois desse quatro e zero aqui, você acabou aqui, você vem nessa posição aqui, ó. Cinco e quatro. Tá? Pra fechar o solo. Ele fica assim, daí, ó. Fecha o solo. Eu só não deixei ele embaixo, tá? Não coloquei ele embaixo. Porque eu tô pensando já, depois, em entrar na passagem da música. Que, no caso, ela ficaria assim, ó. Ó, ela já entra aqui direto no ritmo em mim com sétima, tá? Mas tu vai tocar só o solo da música, o que você vai fazer? Depois desse quatro e zero aqui, você coloca o cinco e quatro. Tá? Coloca o cinco e quatro. Beleza? Mas eu vou fazer assim, tá? Só lembra. Se tu for tocar só o solo, coloca o cinco e quatro. Se tu for tocar a música, você vem... Acabou aqui, você entra no mim com sétima no ritmo do pagode. Tá? Então, vamos treinar aqui só a parte sete do solo. Tá? Só a parte sete, ó. Tá? Então, eu vou fazer três vezes você praticar junto comigo. Beleza? De novo. Um, e, dois, e... E aí, sempre, última vez. Um, e, dois, e... Tá? Então, o que eu quero que você faça, pausa e pratica só a parte sete do solo. E lembra. Ai, Geu, eu acabei aqui, mas eu vou fazer só o solo da música. Você dá mais uma batida assim, quatro. Ele fica assim, ó. Você acrescente essa batida aqui no fim, ó. Se você for tocar a música, você já cai no ritmo do pagode em mim com sétima. Tá? Acabei aqui, ó. Já cai no ritmo, tá? Então, você vê, a posição aqui é a mesma. É assim que quatro. Só que... Aqui eu tava fazendo com esses dedos, mas você pode fazer com o dedo de dois também, ó. Tá? Mas, enfim. Você entendeu ali como é que é, né? Então, o que eu quero que você faça agora? Conseguiu fazer a parte sete? Nós vamos treinar só essa linha aqui de baixo. Lembra que a linha de cima a gente já treinou? Tava fácil. Agora nós vamos treinar a linha de baixo e deixar ela fácil. Só que você tem que entender. Essa emenda aqui é igual essa. Como que era essa? A gente fazia o slide da dois pra cinco, já tocava o par quatro solto. Né? Dava uma pausa de vir pra cá. Aqui é a mesma coisa. Você faz o slide e já toca o par quatro solto. Tá? Só que aqui não tem o pedal daí. E o tempo aqui, lembra que o tempo aqui é diferente. É pá, pá, pá. Tudo contínuo, igual eu já tinha ensinado. Tá? Então, vamos emendar a linha lá de baixo. Toda ela. Então, da parte cinco. A parte sete do sol. Vem comigo. Um, dois, e... Parte seis. Parte sete. Eu vou fazer só até aqui. Lembra, se tu for fazer só o sol, termina aqui. Se tu for fazer já a música, começa o ritmo do pagode e me com sétimo. Tá? Eu vou fazer só até ali. Tá? Só o que que você tem que ficar ligado? Nas emendas. Você faz esse slide e você já toca o zero. Não é assim. Faz slide, pausa. Aí toca o zero. É emendado. Tá? Tanto aqui, quanto aqui. Mesma coisa. Tá? Então, vamos de novo. Um, e... Dois. Emendou. Parte seis. Emendou. Parte sete, tempo contínuo. Vamos de novo. Um, e... Dois, e... Emendou. Parte seis. Pausa. Emendou. Parte sete, tempo contínuo. Beleza? Vamos mais uma vez. Um, e... Dois, e... Três. Emendou. Pausa. Emendou, tempo contínuo. Tá? O que eu quero que você faça? Pausa e treina isso aqui. Você tem que ficar muito bom nisso aqui. Não adianta avançar sem estar fazendo isso aqui bem. Porque você não vai conseguir tocar o solo. Pausa e treina isso. E sempre lembre do seguinte. Se você for tocar solo, vai acabar o solo aqui. Ó. Depois dessa posição que eu notei aqui embaixo, a última, você ainda coloca essa aqui. E se você for tocar a música, você faz assim, ó. E entra no ritmo do pagode e vem com o sétimo, tá? Mas não tem pausa. Tipo assim, não é assim, ó. Pausa. Aí vem pra posição. Ou pausa. Aí vem pro bom sétimo. É emendado. Tá? Só lembra disso. Pausa e treina essa parada aqui. Tá conseguindo fazer? Agora nós vamos emendar o solo completo, tá? Só pra você entender a emenda daqui pra lá. Então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer a parte 4 e a parte 5. A parte 4 do solo. E a parte 5, tá? O que você tem que estar ligado? A parte 4 do solo, ela não tem aquela... Ó. Ela não tem esse negócio aqui. Ó. Tipo, a parte 1 tem, a parte 2 tem, a parte 3 tem. A parte 4 não. Aqui você vai dar uma pausa. E daí vai entrar lá embaixo. É bem simples. A parte 4. Pausa. Aí começa a parte 5 do solo. Então você tem que estar ligado que a parte 5, ela é mais rápida, tá? Mas é só estar ligado ali que tem uma pausa, tá? Então eu vou fazer 3 vezes o solo completo pra você praticar junto comigo. Vamos lá. 1, 2, e parte 1. Parte 2. Parte 3. Parte 4. Pausa. Parte 5. Emendou a parte 6. Parte 7. Tempo pontinho. Percebeu que você conseguiu fazer o solo completinho aqui? Tá bem de boa? Conseguiu fazer tudo? Vamos praticar de novo junto comigo, nessa mesma velocidade. 1, 2, e parte 1. Parte 2. Parte 3. Parte 4. Pausa. Parte 5. Emendou. Pausa. Foi. Emendou. Parte 7. Tempo pontinho. E lembra. Por fazer só o solo, acaba aqui. Se você for fazer a música, já entra em mi com 7. Vamos fazer mais uma vez pra você praticar junto comigo. 1, 2, e parte 1. Parte 2. Parte 3. Parte 4. Parte 4 com pausa no final. Pausou. Parte 4. 5. Emendou a parte 6. Parte 7. Tempo pontinho. E aí, gostou da aula? Ó, eu espero que sim. E é o seguinte. Após aprender o solo, sempre tem gente que fala assim pra mim. Já, mas eu não consigo tocar rápido porque eu tenho os dedos duros. Eu tenho que explicar uma coisa. É normal você não conseguir tocar o solo rápido. Ainda. Tá? Ainda. Por quê? Entenda. Aprender a tocar e tocar rápido são duas coisas diferentes. O que você aprendeu aqui? Aprendeu a tocar. Agora, você vai pro outro jogo, que é tocar rápido. Como que você toca rápido? Você tem que ensaiar todo dia um pouco. Aí você vai conseguir desenvolver. Já, mas eu tenho o dedo duro. Cara, todo mundo tem o dedo duro quando começa. Quando pega uma coisa nova, o dedo vai ser duro mesmo. O que que você tem que fazer? Você tem que praticar. E como que você vai praticar? Aqui é o grande pulo do gato. Não adianta só praticar. Eu tenho como praticar. Se você ensaiar do jeito certo, você vai ter resultado. Se ensaiar do jeito errado, não vai ter. Qual que é o jeito errado? Pegou esse solo. Ficar tocando ele rápido, 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 errando tudo. Não, calma. Sem pressa pra tocar rápido. Toca devagar. Pega esse solo, toca ele devagar. Deixa a tua mente entender, os seus dedos entender tudo. Quando você ver que tá fácil tocar devagar, você não vai já pegar e tocar rápido. Você acelera um pouquinho. Toca um pouquinho mais rápido. Beleza, tá de boa. Acelera mais um pouquinho, tá? E pra te ajudar nisso, na descrição dessa aula, eu vou deixar um vídeo meu tocando solo dessa música, tá? E o que eu quero que você faça? Pra treinar devagar, médio e rápido, vamos dizer assim. O que acontece? Você vai clicar no link ali pra ensaiar junto comigo? E você vai só ensaiar junto comigo. Não vai ensaiar o solo sozinho. Só junto comigo. Por quê? Pra você entender os tempos, tá? Aí o que você vai fazer? Aqui no YouTube, tem como se mudar a velocidade de reprodução do vídeo. Eu vou tocando solo rápido, andamento normal. O que você vai fazer? Você vai nas configurações do vídeo e coloca em 0.50. E fica treinando aí um, dois dias 0.50. Isso você vai tocar devagar. Isso ensaiar do jeito certo. Você vai entender tudo pra... Beleza. Você vai ver que uma hora vai ficar fácil 0.50. Você pega e aumenta pra 0.75. Você faz a progressão. Beleza. Treina, treina, treina. Pô, ficou fácil. Aí sai pra 1.0. Eu aposto que você vai conseguir dessa forma. Tá? Então lembra. Não adianta tocar de qualquer jeito. Tem que ensaiar do jeito certo. Sempre lembra. Não conseguir tocar rápido, ter tudo duro. É normal agora no começo. Você só tem que desenvolver ele que ele vai deixar de ser duro. Então é isso aí, violarada. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. E é o seguinte. Se você não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, se inscreve. Porque toda terça e quinta-feira tem vídeo novo, gratuito, onde eu ensino a tocar viola caipira. Tá certo? E faz o seguinte também. Eu tô tirando meu tempo aqui pra te ajudar, sem te pedir nada em troca. O que eu vou te pedir é só isso agora. Que é o seguinte. Deixa o seu like nesse vídeo, se você realmente gostou. Pro YouTube entender que é um conteúdo bom e mandar pra mais pessoas que querem aprender a tocar viola. Assim como você. Se você quer aprender, eu tô te ajudando. Agora ajuda outra pessoa. Dá o like nesse vídeo. Compartilha esse vídeo com outra pessoa. Se tu der o like, o YouTube vai entender que é um conteúdo bom. Se tu tem algum amigo que quer aprender a tocar, que já toca, um grupo de violeiro. Manda esse vídeo lá pra galera vir e aprender junto com a gente. Beleza? Talvez, agora você esteja se perguntando. Mas, Jean, você não tem um curso de viola? Como é que eu entro nesse curso de viola? Calma aí que eu vou esclarecer as coisas. Eu tenho um único curso de viola. É onde eu coloco 100% de minha energia. Que é a comunidade da viola caipira. Só que é o seguinte. A gente trabalha com turmas. Eu já abri 12 turmas desse treinamento. Ele já tem aí desde 2021. 2021 começou esse treinamento. O que acontece? Agora, nesse momento, você não consegue entrar. As inscrições estão fechadas. Ninguém entra. Mas, em breve, nós vamos ter a 13ª turma. Vai ser no mês de junho. E pra você não perder essa chance, ficar por dentro de tudo, saber dos bônus que vai ter, o preço, o desconto, clica no link que está na descrição do vídeo e entra pra fila de espera. Quando eu estiver chegando o próximo a data de abertura, eu vou avisar tudo por lá. Beleza, galera? E eu quero muito saber a sua opinião. Pra saber se o que eu estou postando aqui está agradando a vocês. Vocês estão gostando. Estou conseguindo aprender. Então, deixa nos comentários o que você achou dessa aula, de verdade. Mas não vai colocar um top, um massa lá. Fala realmente o que você achou. Eu tirei meu tempo a fazer esse conteúdo. Tira ali dois minutinhos pra escrever um comentário. E pra mim saber realmente o que você achou. Tá beleza? E já aproveita mesmo o comentário. Deixa aí uma sugestão de música que você gostaria de aprender no próximo vídeo. Então, é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!